E aí pessoal, beleza? Ayrton aqui da Toalha de Marcenaria. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu trabalho no espelhamento de tela do SketchUp aqui, jogado para o monitor, que isso aqui eu uso geralmente quando eu chego um cliente, estou com um projeto aqui já em proposta, e eu quero mostrar para ele não na minha tela, mas sim no monitor, que aqui tem onde eu recebo os clientes, aqui na marcenaria, e eu jogo para o monitor e faz essa modificação bem fácil, né? Aqui eu estou com a cozinha que nós fechamos ela aqui, vou começar a fazer ela agora, e eu quero jogar lá, é simples, pego aqui, seguro o mouse e arrasto, e jogo para o monitor. Aqui eu já consigo trabalhar normal, os atalhos aqui e tudo, se eu for adicionar alguma textura, não aparece aqui, vai aparecer nessa tela aqui, e aqui você pode aplicar a textura e jogar para lá, né? Aqui, por exemplo, pintei aqui, e joguei para cá. Caso você queira jogar essa tela da textura para lá, aqui a setinha aqui, segura, e arrasta para a direita, já vai estar lá, entendeu? É basicamente isso. E isso ajuda muito na hora de apresentar um projeto, né? Aqui no computador, como pelo menos aqui no meu, é assim, talvez seja diferente, não sei, meu aqui é o Windows 10, clico aqui no cantinho direito dessa caixazinha de mensagens, e aqui você vai na opção projetar. Na projetar, você coloca, clique em estender, e assim você já estende a tela, tem já essa opção, como eu falei antes, clica aqui em cima da tela, segura, e arrasta para o monitor. Aqui eu consigo trabalhar, só o cliente vai estar vendo a minha tela, só o cliente vai estar vendo o monitor, não vai estar vendo aqui a tela do meu notebook. E assim eu consigo trabalhar com mais privacidade, fazer as modificações, para conectar a TV e o notebook eu estou usando um cabo HDMI, na bancada aqui. E é isso aí, é bem simples, e que ajuda bastante, né? Para a gente que faz projeto e apresenta aqui na macinaria. Se você gostou desse vídeo aí, dá um clique aí no curtir, comenta o que achou, alguma dúvida sobre macinaria, pode comentar aí que a gente está à disposição, beleza?